Um motociclista morreu na ERS 118 em Cachoeirinha na manhã desta quarta-feira. Ele colidiu na lateral de um Fiat Siena que estava atravessado na rodovia. Testemunhas relataram ao comando rodoviário da Brigada Militar que o motorista do Siena perdeu o controle e bateu no guardrail, no sentido Cachoeirinha-Sapucaia. Ele teria saído do carro que ficou atravessado na pista para buscar ajuda. Ferido, o condutor foi levado a um hospital pelo SAMU. O acidente será investigado pela polícia civil. A suspeita é que a vítima não tenha visto o carro e, por isso, acabou colidindo na lateral. Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado para cima do veículo e morreu na hora. A rodovia ficou totalmente bloqueada no trecho por mais de seis horas. O corpo só foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias perto da uma da tarde.